Treino em Foco essa semana na sua programação normal após uma semana temática sobre gestação e hoje o Treino em Foco é Treino em Foco Fisiologia da Corrida. Nós vamos abordar uma questão de treinamento para o TAF. Acompanhe o vídeo. Bem pessoal, o Cristiano Domingues nos mandou uma pergunta questionando até quantos dias antes do TAF ele deveria ficar mantendo o seu treinamento de corrida. Então na verdade a pergunta aí do Cristiano é verificando naquele microciclo regenerativo, ou seja, quando nós pensamos em periodização do treino, tem várias estratégias colocadas, postadas na periodização do treino. Uma estratégia obviamente é a evolução da carga progressiva e aí no treinamento aeróbico isso deve ser feito com metodologias de trabalho intervalado ou com metodologias de trabalho contínuo e pensando no TAF, normalmente ele se faz, um ótimo resultado no TAF é em 12 minutos rodar 3.300 metros. Normalmente esse é o score, normalmente esse é o score que produz o melhor resultado e tem o conceito E de excelente no TAF. Então o Cristiano coloca que fez essa programação de treino, evoluiu no seu condicionamento aeróbico e a pergunta dele é bem pertinente. Até quantos dias antes desse dia de teste, do teste de avaliação física do TAF, ele deve manter esse treinamento? Bom, Cristiano, depende muito. Você pode inclusive fazer algum treinamento no próprio dia do TAF, imaginando que o TAF seja à tarde, você pode fazer uma corridinha leve de manhã para ativar seus conceitos musculares, a sua ativação fisiológica, mas uma corrida muito leve de manhã para que não haja desgaste. O que você deve pensar é que nos últimos 3 dias, 4 dias, aí depende muito da sua condição física, então vamos colocar aí, de 3 a 5 dias, antecedendo ao TAF, você não deve ter um treinamento muito pesado. Porque se mantiver esse treinamento muito pesado, ele está onerando fisiologicamente, principalmente a musculatura de membros inferiores, consumindo o glicogênio muscular, volto a repetir, dependendo da intensidade dessa carga que você treina. Então eu estou pressupondo que você treina com uma intensidade bem forte para ter tido essa evolução durante o treino. Então, Cristiano, se você treina bem forte, nesses 5 a 3 dias antes do TAF, é interessante fazer treinamentos regenerativos. Então, se você está com um desgaste muito grande, você percebe esse desgaste muito grande no seu corpo, parta para 5 dias anteriores ao TAF para fazer um trabalho mais leve de cunho regenerativo. A ideia do treinamento regenerativo qual é? É nós mantermos um treinamento, executarmos esse treinamento, mas esse treinamento não ter uma oneração fisiológica muito grande, mantém-se ativado o sistema cardiovascular, o sistema respiratório e o trabalho muscular também mantém-se ativado nesses dias que precedem ao TAF, mas não é muito forte esse trabalho. Ele não chega a onerar de forma significativa os conceitos fisiológicos, sejam eles cardiovasculares ou neuromusculares. Então a ideia do treinamento regenerativo é isso, é justamente o próprio nome que está dizendo, regenerar. Então, mais do que destruir e catabolizar as funções fisiológicas do treinamento, nós temos que permitir o anabolismo, a recuperação. Então, se nós pensarmos, por exemplo, em glicogênio muscular, nós temos que pensar que durante o treino, se o treino for pesado, partindo sempre desse pressuposto, intervalado ou contínuo, treino pesado, você está produzindo um consumo significativo de glicogênio muscular em músculos de membro inferior. No treinamento regenerativo, poderá haver esse consumo de glicogênio, mas ele não poderá ser significativo, a ponto de a dieta alimentar que você está fazendo, poder recompensar e recuperar esse glicogênio muscular, podendo permitir ao organismo que gere a supercompensação. Então, há um desgaste, recupera, compensa as perdas e supercompensa. O treino em foco já gravou vários vídeos sobre supercompensação, foi ao ar nas segundas-feiras em fisiologia do treino, então eu vou pedir para o Jefferson, o Ricardo, quem editar esse vídeo, colocar aqui embaixo o link desse vídeo, para que você possa ir lá e assistir o fenômeno da supercompensação e poder interpretar, Cristiano, diante do seu treinamento, no período regenerativo que precede a prova do TAP, para vocês entenderem melhor qual é a lógica desse treinamento de regenerar. Haverá carga sim, mas uma carga leve. Então, eu coloco de forma geral, genérica, Cristiano, de 5 a 3 dias antes, você fazer esse trabalho regenerativo. Essa é a lógica que você deve buscar aí no seu treinamento. Então, respondendo hoje aí ao Cristiano, na terça-feira, na Fisiologia da Corrida, acredito também ter contribuído aí para vários seguidores do Treino em Foco. E assim a gente retoma aí o calendário normal essa semana. Um grande abraço a todos, até amanhã, quarta-feira, em um Treino em Foco Responde. Grande abraço. Com 1 minuto a 8 km por hora. Então, a cada 3 minutos, vai haver uma alternância da carga intervalada que antes era a cada 5 minutos. Isso já gera uma carga mais intensa sobre o indivíduo, porque o tempo que ele ficava com uma carga mais leve, agora é menor. Então, a carga total da configuração já cresce. Nós temos uma evolução da carga total.